... mas particularmente incidente para dois grandes amigos que vieram desde Coimbra para estar comigo esta noite, que é a Carla e o Alter, que eu agradecia também que fossem reconhecidos aqui esta noite. ... 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 Sentimental Sou doce Não, mais do que isso, Portugal Ó limbra eterna cidade Cantada por trovadores Da velha universidade É cidade dos doutores Ó limbra dos monumentos Que viram séculos passados As pedras contam aos ventos O que ficou de contar Ó limbra, quanta história Que o sol te estimulhou O ar das brasões de glória Que o tempo nunca apagou Ó limbra, tu tens pobreza Tua imponência foi tanta Que em ti viveu Estes versos que o senti No veneno da saudade Aplausos